Bom dia, alunos do oitavo ano da Escola Dinâmica, sejam bem-vindos ao retorno de nossas aulas no segundo semestre de 2021. Vamos iniciar hoje nossa aula, espero que tenha sido muito proveitosa essas férias de vocês que tenham descansado bastante, e aí a gente vai retomar aqui nossas aulas com o capítulo 8 do nosso livro, do oitavo ano, no capítulo 6 do oitavo ano, falando sobre o continente americano, o espaço natural do continente americano. A gente sabe que fisicamente e politicamente, digamos assim, o continente americano é dividido praticamente em quatro Américas. Nós temos a América do Norte, a América Central, a América do Sul e a América Anglo-Saxônica. Essa América Anglo-Saxônica é a América que compõe a apenas os Estados Unidos e o Canadá, porque foram colonizados pelos povos saxões ingleses, né, que tiveram grande influência na questão cultural do norte da América. Então, a América do Norte é uma porção do espaço americano, que é composta por apenas três países. Quais são eles? Canadá, Estados Unidos e México. Desses três países, eu tenho o México, o único que tem uma língua latino-americana, porém, faz parte da América do Norte, mas não faz parte da América Anglo-Saxônica. Por quê? Porque a América Anglo-Saxônica foram colonizados por povos saxões ingleses. Por isso, no Canadá e os Estados Unidos, eles falam inglês. A América é o maior continente no sentido norte-sul, ou seja, latitudinal, que ocupa uma área de aproximadamente 42 milhões e 550 mil quilômetros quadrados, né, uma extensão territorial extremamente gigantesca. A América Central, ela é basicamente uma ligação ou íntimo, né, que liga a América do Norte à América do Sul, composta basicamente por ilhas, né, como as Antilhas e o Caribe, né, e que aí você vai ter como Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, né, e um íntimo, na realidade, que vai ligar o México à Colômbia, que é justamente a região da Guatemala, El Salvador, Honduras, Noruega, Costa Rica e Panamá. Além de pequenas ilhotes, né, existentes naquela região ali, formando ali a região do Caribe, né, onde nós temos ali o Mar do Caribe. Já a América do Sul, né, é onde está localizado o nosso país, o Brasil, né, aí eu vou ter N outros países, como Venezuela, Goiânia, Suriname, Goiânia Francesa, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, os países que compõem a América do Sul. Você é um continente de grande extensão territorial no sentido norte e sul, vai apresentar uma grande variedade climática e vegetacional. Além de também ter um relevo bem diversificado, não é, relevo com partes de estrutura geológica antiga e partes de estrutura geológica jovem ou recente. Quando eu falo recente, alguns milhões de anos atrás, né, então, vamos falar primeiramente da parte mais jovem do relevo americano, que compõe basicamente toda a porção oeste do continente americano, desde o sul de lá da Patagônia até o norte do Alasca, né. Essa região compõe por grandes altitudes, é composta por grandes altitudes, como ao sul. Na América do Sul, nós temos a cordilheira dos Andes, né, e na América do Norte, eu vou ter as montanhas rochosas, o que isso, de certa forma, acaba impedindo a penetração de massas polares úmidas no continente, fazendo com que, nas porções centrais desses continentes, sejam áreas extremamente secas, regiões áreas, como, por exemplo, o deserto do México, né, os desertos, é, localizados ali na, 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 parte central dos Estados Unidos e Canadá, com umidade relativa do ar um tanto quanto baixa, justamente por conta da não penetração das massas de áreas úmidas nessa região do continente. Além disso, essa região, ela compõe também a parte do cinturão de fogo. Por que parte do cinturão de fogo? Porque, como eu tenho uma estrutura geológica muito jovem, essa área também, ela está em constante transformação, ou seja, eu vou ter uma forte atuação das forças endógenas nessa região, ou seja, forças que vêm de dentro para fora do, da crosta terrestre, por conta, justamente, da movimentação de placas tectônicas existentes nessa região. E aí, consequentemente, essas movimentações de placas acabam ocasionando o só regimento, né, dessa cadeia de montanha, além de aparecer também vulcões ativos nessa região, por isso, compõem a região do cinturão de fogo. Já na porção do leste do, do, do continente americano, eu vou ter aí uma área composta por planaltos e planícies, né, ou seja, áreas de estrutura geológica muito antiga, onde nós não temos atuação de forças endógenas, tendo, em grande parte, a atuação das forças exógenas, que são forças modeladoras do relevo. Essas forças modeladoras do relevo acabam, de certa forma, fazendo com que o relevo, ele, ele se rebaixe, fazendo com que o predomínio do relevo da porção leste do, do continente americano e de algumas áreas centrais seja composto, basicamente, por planaltos e planícies, principalmente no litoral desses continentes, como o litoral brasileiro, por exemplo, nós temos a planície litorânea, né, onde aí, nas áreas de planícies, você tem o predomínio da sedimentação sobre a erosão, né, diferentemente das áreas de montanhas, que é de montanhas, como a área da cordeira dos Andes e das montanhas rochosas, onde eu vou ter a atuação maior da erosão, superando o processo de sedimentação. O que é sedimentação? A sedimentação é o acúmulo de sedimentos no solo, já que eu tenho uma região plana, eu vou ter uma cúmula de sedimentos, ou seja, de areia, né, dessas regiões, o que acaba ocasionando uma região extremamente plana dessas áreas de planícies. Então, como eu tenho uma estrutura geológica antiga, automaticamente, eu não vou ter aí a ação endógena, porque eu vou ter uma consolidação das placas tectônicas, como ocorre, a placa tectônica sul-americana, onde o Brasil está colocada no centro dela. Por isso que aqui no Brasil, hoje, a gente não tem atuação de terremotos, nem de vulcões ativos. Por quê? Porque a placa que o Brasil está localizada, é a placa sul-americana, e no centro dela, está totalmente consolidada. Logo, a gente não vai ter a atuação dessas forças endógenas, o que não vai fazer com que nós tenhamos aqui uma grande condição de relevo elevado, e nem tão pouco terremotos e vulcões no território brasileiro. Então, essa é a estrutura geológica da região da América como um todo, tanto da América Central, quanto da América do Sul, quanto da América do Norte. Além dessas Américas, e a América do Centro Sônico, que eu falei também, nós temos também outras Américas, que Américas são essas, professores, que eu nunca vou falar. Eu tenho a América Amazônica, que é aquela parte da América do Sul que corresponde e é recoberta pela Floresta Amazônica. Aí entra o quê? Entra a Venezuela, a Colômbia, o Equador e uma parte do Brasil fazem parte dessa América Amazônica. Eu tenho também a América Andina. O que é a América Andina? A América Andina são aqueles países que ficam sobre a Cordilheira dos Andes, ou parte dela sobre a Cordilheira dos Andes. Eu tenho aí o Chile, a Argentina, eu vou ter também parte da Bolívia, do Peru, são Américas Andinas, países que ficam sobre a Cordilheira dos Andes. E a América Platina são países da América do Sul que são banhados pelo Rio do Prata. E aí eu tenho Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses países fazem parte da América Platina. Como a América tem uma grande extensão territorial no sentido norte-sul, eu vou ter aí uma variação muito grande com relação à questão da sua vegetação e do seu clima. O clima e a vegetação, a gente tem que falar em paralelamentos. Por quê? Porque o clima é considerado, a vegetação na realidade é considerada o espelho do clima. Então, para cada tipo de vegetação, eu vou ter um clima específico. Então, quais são os principais tipos climáticos que eu tenho na América, já que a América é um continente muito extenso no sentido norte-sul. Eu vou começar a falar de lá do norte, associando o clima à vegetação local, até chegar no sul do continente americano. Então, no norte da América, nós vamos ter um clima denominado como clima frio polar. Nessas regiões, no norte do Canadá e no Alasca, eu vou ter aqui temperaturas extremas. Durante o inverno, a temperatura pode cair até menos 60 graus. No verão, ela fica oscilando ali em menos 3 e 2 graus acima de zero. Então, é frio o tempo inteiro, mas você me diz, mas professor, existe vegetação num lugar tão frio? Sim, existe. Em todo o lugar do mundo, nós vamos ter um tipo de vegetação específica para cada região. No oceano também existe umas algas. As algas vão estar lá nos outros centros, que é a vegetação marinha. Nos rios também existe. Como os aguapés, por exemplo. Vegetações aquáticas. E nas regiões polares também nós vamos ter vegetação. Qual é a vegetação da região polar? É a tundra. A tundra é uma vegetação típica de região fria, extremamente fria, na realidade. Regiões congeladas. Ela é composta por líquens e musgos, que são vegetações rasteiras, que servem como alimentos para animais endêmicos da região, como os alças. Quando eu digo animais endêmicos, animais endêmicos, essa palavra endêmica, ela quer dizer que só existe naquela região. Então, animais endêmicos são animais que existem apenas naquela região. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, por exemplo, alces. Alces são animais endêmicos de regiões polares. Você pode encontrar um alce num zoológico, mas ali foi colocado pela ação do homem. A ação antrópica. O homem trouxe o animal lá da região polar, que ele inclusive não vai se adaptar ao clima. O clima é totalmente diferente. Por isso que agora nós temos uma lei federal que impede animais exóticos em zoológicos. Então, você não vai mais encontrar animais de outros tipos climáticos no zoológico de outros irmãos, por exemplo. A gente só vai ter animais, no outro dos irmãos agora, apenas da fauna brasileira. Animais exóticos, ou seja, de outras regiões climáticas do planeta. Não vai ter mais. Por quê? Isso é uma tortura para um animal. Você pega um urso, por exemplo, que ele é típico da fauna das florestas coníferas, da floresta temperada, onde eu tenho as quatro estações de onda bem definida, outono, verão e inverno e primavera, e vai colocar ele numa região de clima tropical, onde eu tenho apenas verão e inverno. E o inverno aqui ainda é quente. Então, vai ser uma tortura para esse animal. E aí, você não vai ver mais ursos aqui nos outros irmãos. Você não vai ver mais lhama também, que é um animal típico das regiões de clima temperado, como ali na região do Peru. Você não vai ter esse animal, mas você apenas animais da fauna brasileira, diga-se em passagem que é muito rica, que é composto por animais de médio, grande, médio e pequeno porte, digamos assim, e grande quantidade de aves, porque a fauna brasileira tem uma imensidão de aves, muito grande, e aí, consequentemente, hoje nós temos essa lei federal, que eu também assina embaixo, que eu acho sacanagem se você pegar um animal e um típico limado para colocar numa região extremamente quente, como é aqui no Brasil, vai ser uma tortura. Então, nós temos na região polar um clima frio, que automaticamente eu vou ter a tundra, que vai se adaptar a esse tipo de clima. E aí, a tundra é composta por dois elementos vegetacionais. Quais são eles? Os líquens e os músculos. Líquens e músculos são vegetações de pequeno porte, que ocorrem nas regiões polares durante o período de verão, onde eu vou ter o degelo da região e o surgimento dessa vegetação, que fica sobre as regiões de permafrost. O que são regiões de permafrost? São regiões de solo permanentemente congelado, abaixo da vegetação. É chamado de permafrost. Então, essa vegetação, ela vai aparecer nas regiões de clima polar. Eu vou ter também um clima subpolar. O clima subpolar, ele vai aparecer logo abaixo do ciclo polar ártico. Por isso, o nome subpolar, sub, quer dizer abaixo. O clima subpolar, ele vai aparecer abaixo, que vai apresentar também temperaturas muito baixas, não tão baixas como nas regiões polares. Mas, que eu também vou ter uma vegetação que vai estar adaptada a esse clima subpolar. Que diga-se de passagem, é a maior floresta do mundo. A floresta amazônica fica lá? Não. Quem disse a você que é a maior floresta do mundo? É a floresta amazônica. Não é. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo. É heterogênea. Mas, em termos de espaço territorial, a que maior ocupa território no mundo é a floresta boreal, também chamada taiga, ou floresta conífera. A floresta boreal, ela vai desde o norte da América do Norte, até o norte da Ásia, abaixo do ciclo arctico. Essa vegetação, ela é composta por uma única espécie vegetal, que é o pinheiro. O pinheiro vai apresentar folhas acicloenfoliadas, ou seja, em forma de agulha, também chamada de angustifolia. Por que ela vai ter formas de agulha? Porque durante as regiões subpolares, ela vai ter uma grande quantidade de temperaturas muito baixas, o que é essa vegetação, ela vai acabar se adaptando ao clima, tendo folhas em forma de agulha, para evitar o contato com o ar frio durante o tempo inteiro, que vão ter temperaturas muito baixas. Então, ele vai ter essa vegetação compostas por uma folhagem de forma acicloenfoliadas, ou folhas em forma de agulha. É a maior floresta do mundo, a floresta boreal, maior floresta homogênea. E em termos territoriais, também ocupa uma área maior do que a floresta amazônica. A floresta amazônica, que a gente vai falar daqui a pouco dela, é uma floresta heterogênea, apresenta várias espécies, e é a maior do mundo heterogênea. Não confundam, viu? Ah, mas meu professor, meus professores da minha vida, todas as florestas que eu estudei, sempre disseram que a maior floresta do mundo é a Amazônia. É porque ele não explicou direito. A floresta amazônia é a maior floresta heterogênea do mundo. É a maior heterogênea do mundo. Mas a maior floresta do mundo é a floresta boreal, ou taiga, ou floresta monífera. Que está logo abaixo do ciclo polar ártico, ok? Logo abaixo dessa floresta, eu vou ter aí uma vegetação denominada como floresta temperada. Floresta temperada é adaptada também ao clima temperado da região. Ô professor, mas por que esse nome clima temperado? Bota sal com minkloral no clima? Não. É porque essa vegetação e esse clima temperado, ele fica entre o clima frio polar e o clima quente equatorial. Logo vai receber influência tanto de uma massa de ar fria, que vem das regiões polares, como uma massa de ar quente, que vem das regiões equatoriais. Uma pitada de cada. Por isso, é denominado como clima temperado. Ao qual vai apresentar a influência das quatro estações do ano, bem definida. É a única área do globo terrestre que eu vou ter a influência das quatro estações do ano, outono, verão, inverno e primavera. É que é a região de clima temperado. A gente está aqui no Brasil, a gente está na primavera, aqui no Nordeste, a gente está no outono. Não existe. Acabem com isso. No Nordeste brasileiro e em boa parte do Brasil, com exceção do Sul do Brasil e parte do Sul do Sudeste e do Sul do Centro-Oeste, nós não temos primavera nem outono. Aqui, a gente só tem verão e inverno. Nós não temos primavera nem outono. Primavera e outono, as quatro estações do ano, nós vamos ter em clima subtropical ou clima temperado. Então, lá na América do Norte, abaixo do Trópico de Capricórnio, ou acima do Trópico de Câncer e abaixo do Ciccolar Ártico, eu vou ter ali o clima predominantemente temperado, apresentando as quatro estações do ano, bem definida. Além disso, são as áreas do globo terrestre que são propícias à ocorrência de furacões ou tornados. Só ocorrem furacões ou tornados nessa área de clima temperado, justamente porque é uma área de encontro de ventos anticinclonais, com temperaturas diferentes, ao qual vai se proporcionar uma atuação desses ventos circulares de grande magnitude. E aí, consequentemente, eu vou ter esse tipo de clima com essa manifestação. E qual a vegetação que eu vou ter nessa região? Uma vegetação de mesmo nome, vegetação de clima temperado, vegetação temperada. Essa vegetação temperada, ela vai apresentar uma característica muito interessante. Qual é essa característica? Como eu falei, aqui nas áreas de clima temperado, eu tenho as quatro estações do ano, eu vou ter uma vegetação que vai se adaptar a essas quatro estações. Que vegetação é essa? A vegetação temperada, onde eu vou ter árvores caducifólias, caducas ou decíduas. O que danado é isso, professor? Caducifólias, caducas ou decíduas. São vegetações que perdem a folhagem durante o outono e o inverno, para evitar o contato com o ar frio durante esse período. Ficando apenas os galhos secos, para que a área não venha a morrer e a queimar sua folhagem com essa baixa temperatura existente nessa região. Logo, ela vai deixar a folhagem cair e recuperar durante a primavera e o verão. Então, essa vegetação que perde a folhagem durante o outono e o inverno, são chamadas de vegetação caducifólia, caduca ou decídua, que é do tipo da vegetação de clima temperado. No livro de vocês, tem falando aí, vegetação desértica ou clima deserto. Eu acho errado essa nomenclatura. Por quê? Porque eu tenho nas regiões polares, áreas desérticas, porque a palavra desértica está relacionada à ausência de vida humana nos regiões polares, eu não vou ter uma concentração de população, principalmente por conta do frio extremo. Então, eu vou ter também uma região desértica. E por que eu vou estar relacionando a palavra deserta a temperaturas elevadas e a ausência de vegetação? Devia aí ser uma vegetação xerófila, que é uma vegetação composta, basicamente, por cactáceis, como cacto, mandacaruxa e chicoro de frade, e uma amplitude térmica muito grande. E aí deveria ser o clima árido. O que é a amplitude térmica? A diferença entre a menor e a menor temperatura diária. Eu tenho, durante o dia, temperaturas que atingem 50 graus, e à noite, temperaturas que caem para 0 graus, justamente por conta da ausência da maridimidade. A maridimidade é a influência do oceano que regula a temperatura do continente. E também a ausência de vegetação. Isso vai proporcionar uma amplitude térmica muito grande, temperaturas muito elevadas durante o dia, e muito reduzidas à noite, que ocorrem nas regiões desérticas. Como o deserto do México, por exemplo, que está citado aí no livro de vocês. Regiões extremamente áridas do continente. E aí é errado colocar clima deserto, vegetação desértica. Vegetação é xerófila, e o clima é árido. Esqueça essa roda de clima, vegetação desértica. Não é? Já nas regiões semiáridas, eu vou ter aí ainda uma influência de uma certa concentração de chuva na região, mas não tão abundante, mais maior do que nas regiões áridas. Eu vou ter um clima semiárido. Uma vegetação além da xerófila, eu vou ter também uma vegetação caducifólia. Mas nesse caso é caducifólia, a folhagem não cai por conta do outono, inverno, não cai por conta de evitar o aumento da evapotranspiração. Que a evapotranspiração é a perca da umidade da vegetação para o ambiente, por conta das altas temperaturas. Então, algumas vegetações arbustivas que ocorrem nas regiões semiáridas, ela deixa a folhagem cair como, por exemplo, no sertão nordestino, semiárido, ela deixa a folhagem cair e recupera essa folhagem quando começam a cair as primeiras pancadas de chuva. Então, durante a estiagem, o verão, eu vou ter aí uma área de vegetação totalmente seca, sem folhagem, trombos e galhos retorcidos, presença de gramíneas, casca grossa e espinhos abundantes nessa vegetação. Durante o período de estiagem, sem cobertura de folhagem nenhuma. Mas, quando vem as chuvas, ela volta a se recobrir de novo de folhagem e fica um verde extremamente exuberante. além do cheiro muito agradável, que essa vegetação xerófila, ela libera, essa vegetação caducifólia, libera no ambiente. E aí fica, eu tive a oportunidade de várias vezes na caratinha nordestina, e durante o verão, ou o inverno que diga, onde eu tenho uma folhagem verde exuberante, eu vou ter também um cheiro muito agradável, que solta da vegetação de muitas ervas que existem na região, grande quantidade de herbáceas, que deixa esse cheiro muito agradável no ambiente. Então, essa vegetação, ela é típica das regiões semiárdias, tanto do continente da América do Norte, quanto também do sertão nordestino. Então, gente, eu vou encerrando por aqui, na próxima aula, em agosto ainda, nós vamos retomar nosso assunto, concluindo aqui outros tipos vegetacionais, outros tipos climáticos existentes no contêinerio americano, porque o nosso tempo está acabando, eu tenho 30 segundos para concluir, e não dá para a gente ver aqui mais tipos climáticos na região. Gostaram do meu visual novo, cabelo cortado, eu fui pego nas férias pela polícia, me levaram para a Fébem, e passaram a máquina na minha cabeça, brincadeira. É o meu novo visual do segundo semestre de 2021. Então, queridos, tenham um excelente retorno, que Deus abençoe a todos, e se Deus quiser, nós vamos voltar bem melhor do que nós terminamos o primeiro semestre. Um abraço no coração de todos, e até a próxima, e que tenham tido excelentes férias.